Mas dá para ver... Não é bom! 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 Um, três... Ai, já está a cravar... Ai, já está a... Viste de fazer solzinho é um chatinho... Cadeira, para aqui... Ora bem, e dentro do... Não é, estou a olhar para lá... Um, dois, três... Viste de fazer solzinho é um chatinho... Ora bem, e dentro daqui do Império... Estou junto das guilhas de véspera... Não tem nada a ver, capitão. O meu nome é Tiago Correia, até uma próxima, tchau.